Meu Deus, olha, escuta, ela tá vindo pra cá, olha lá, corre, 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 corre Oi pessoal, tudo bem? Gente, nós estamos falando baixinho porque o desafio de hoje é invadir o condomínio da Belinha E nós estamos indo pela floresta aqui Eu estou sem saber onde é que eu estou A gente meio que descobriu uma entrada pro condomínio dela E eu acho que a gente tá conseguindo chegar lá Mas a gente tem mais um desafio Além de se a gente conseguir entrar no condomínio da Belinha A gente tem que achar a casa da Belinha Tomara que a gente não erre com o domínio Porque nós estamos no meio da floresta aqui andando É, tomara que a gente ache o condomínio Vamos andando aqui Pessoal, já vai deixando o like aí Se inscreve e comenta se vocês acham que a gente vai achar a casa da Belinha Eu acho que sim Só que a gente não pode ser descoberto É E depois, se vocês quiserem, comentam muito aí que a gente vai invadir a casa da Belinha É Eu acho Eu acho que a gente chegou Em um condomínio Se é o condomínio certo, eu não sei Isso é um condomínio, é um clube Tem canto de futebol ali Tem um... Isso aqui é diferente, né? Vai, vai Ó, finge que é daqui, gente Não é normal aí É, faz de conta Mas fica de olho pra você ver Mas vamos, vamos explorar o lugar, né? Pra gente ver O que é de futebol aqui Eu acho que melhor não pra lá Porque lá tá passando muito carro Vamos tentar descobrir se realmente é esse condomínio aqui, né? É, a gente tem que descobrir se esse aqui é o condomínio da Belinha A gente pode perguntar pra alguém, será? Não, né? Não, isso eu vou descobrir Vamos descobrir, gente Eu acho que eu estou reconhecendo esse lugar Eu acho que é sim, o condomínio da Belinha Será? Tem essa parte ali Ai, tem um parquinho lá, ó Ai, mas tem gente lá no parquinho, eu tô com medo A voz parecia dela Não fiquem nervosos, não fiquem nervosos Eu acho que é o condomínio dela, sim E nós estamos invadidos com o... O que é isso aqui? É porque tinha uma bola que estava com o grado Pra jogar, a gente tem que ficar... Mas você já viu o condomínio dela? Eu acho que tem Eu não lembro muito bem Mas eu acho que esse parquinho aqui é esse Parece muito Olha lá, vamos aproveitar um pouquinho o parquinho? Vai, vamos, vamos Tem brincadeira, tudo muito legal É verdade Tem um circuito Olha que legal Olha, tem uma loja de bebê Olha, tem um monte Vai, 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 vai Você pegou radical? Cuidado, hein Meu Deus Olha o que que tem ali, Laura Tirolesa Eu vou aí, gente Vamos na tirolesa Vai lá, vai lá, vai lá Um Dois Três Não, não vai Três E já Levanta o pé, tá? Levanta bem o pé Segura É boa? É muito legal Meu Deus Agora leva ela pra Helena Deixa eu ver o Gabriel aproveitando Olha, olha a cara dele, olha Muito bem, Gabriel Nós estamos aproveitando o parquinho aqui do condomínio da Belinha Sem ela saber Deixa eu ver a Helena agora Um, dois, três e Uhul E aí, Helena? É muito legal Muito Ih, mas peraí A gente tá aqui se divertindo Mas E a casa da Belinha A gente não vai procurar, não? É verdade É mesmo Oi? Pois não? Bom, mas eu acho que de noite é melhor pra gente invadir a casa da Belinha, não é mesmo? A gente pode confirmar primeiro se é realmente aqui Se confirmar, é esperando anoitecer pra invadir A gente vai embora, volta pra invadir depois a casa dela Então vamos, vamos Gente, mas comenta muito aí se vocês querem que a gente invada a casa da Belinha Eu acho que a gente tá no lugar certo, hein? Eu acho que aqui sim, no mercadinho ali, ó Tem essa quadra aqui Academia Nossa, que quadra grêmio, né? Olha a coberta É enorme, né? Ah, olha o que tem ouvido ali Tem uma redinha ali, mamãe, ó Tem beat tênis Olha lá, vamos lá Vamos lá ver Olha só, é beat tênis mesmo É que na verdade é pra jogar vôlei também, né? É, Gabriel Então, vamos pra cá É pra que a bola não pode passar do lado do pauzinho, viu, filha? A gente ia ver ali a academia e o mercadinho Mas a gente escutou aqui assim, ó Eu acho que a casa da Belinha deve ser nisso pra lá Porque a gente escutou vozes e tava pra lá Então, vamos, vamos, vamos Peraí, eu tô escutando o barulho do carro da Belinha É verdade Vem aqui, Júlio, daqui, daqui, vamos ver Se a gente acha Meninas, meninas Peraí, Gabriel, Gabriel Cuidado, cuidado, se esconde Olha quem tá lá, olha quem tá lá A Belinha Meu Deus, a Belinha vai ver a gente Vai, vai, vai Vamos correr pra algum lugar A gente tem que correr pra um lugar mais escondido Vem, 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 corre, 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 corre Corre, corre Gente, olha lá a Belinha Meu Deus, será que alguém viu a gente? Eu acho que não Eu acho que eles tão gravando Olha lá Será que eles tão desconfiando que a gente? Corre, Laurinha e Helena Corre, eles tão acho que desconfiando Corre, corre, corre Bom, gente Se a Belinha tá aqui É sinal de que a casa dela tá perto E o nosso desafio é encontrar a casa da Belinha Sim Mas a gente não pode deixar que ela nos veja Então a gente vai ter que... Meu Deus, ó Olha, escuta, ela tá vindo pra cá Olha lá Corre, 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 corre Vai, gente, corre, corre, corre Senão eles vão ver a gente Eu acho melhor a gente ir lá ver o mercadinho Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Escuta o barulho É o carro da Belinha Olha lá Eles tão indo embora É sim É a Belinha Ela parou? Parou Ai, ai, ai Será que eles viram a gente? Eu tô olhando pra gente Esconde Não Acho que ela não viu, não Vamos tentar ver onde que ela vai entrar Pra tentar descobrir onde é a casa dela? É pra lá É pra lá É pra lá Olha lá, gente Bom, já que a gente já descobriu Porque aqui é o condomínio da Belinha A gente viu a Belinha, não viu? É, a gente viu Então, vamos lá correr pra gente tentar seguir ela E tentar achar a casa dela A mãe já tá indo pra casa dela, né? Eu acho que ela tá indo pra casa dela Não, nela não, nela não Eu tô escutando o barulho Não é, não é o carro Vamos tentar seguir o barulho Bora, 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 bora Vamos, vamos, vamos Gente, quem é daqui? Porque se alguém descobrir a gente Vão tirar a gente daqui A gente não vai conseguir chegar lá na casa da Belinha Olha, espia antes não tem ninguém vindo, hein Eu ainda tô escutando o barulho do carrinho da Belinha Então é sinal de que eles estão por perto É, tomaram Ai, eu tô vendo eles que estão pra lá Eles estão pra lá Eles estão pra lá Então vamos, vamos, vamos Ainda dá pra ver eles Imagina que não é o melhor Imagina que não é o melhor Pessoal, olha só Eu já não tô mais escutando o barulho do carro da Belinha Mas a gente já veio andando Agora a gente parou aqui meio que numa esquina E agora, meninas? Pra onde será que a gente tem que ir? Tem uma, duas, três, quatro direções Ai, eu acho que... Vamos tentar ir pra cá? Vamos Pra onde que a gente vai, então? Pra cá? Pra cá Pra cá? Então vamos, vamos Será? Será que a gente vai achar a casa da Belinha? Sim Vamos tentar ir nessa rua aqui, então? Vamos Gente, comenta muito aí Se vocês acham que a gente vai conseguir encontrar a casa da Belinha E se vocês querem que a gente invada a casa da Belinha A gente tá sabendo que hoje vai ter um super encontro de youtubers na casa da Belinha Só que a gente não conseguiu confirmar Então a gente não pode... Tá escutando o barulho É o barulho do carrinho dela É lá? Você viu? Você viu? Então vai, 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 vai E aí, Gabriel, conta pra mim Você acha que a gente vai achar a casa da Belinha? Sim Vai? Sim Vai E será que a gente vai conseguir, talvez, dar uma voltinha no carro da Belinha assim, ela vê? Será? E invadir a casa dela Invadir a casa dela Você quer invadir a casa dela? Yes Sim Ah, a gente não pode ser descoberto Porque se a gente for descoberto, até na invasão da casa Se a gente for descoberto, nós já conseguimos muita coisa Agora aqui a gente nem chegou na casa ainda dela Ah, mas a gente tem que chegar na casa, Júlio Eu acho que tem que chegar na casa, Melada Eu tô vendo lá, o carrinho dela É mesmo? É lá? É lá? Corre, 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 vem Pra gente ver qual que é a casa, porque tem várias casas ali pra frente Vem Pera aí, gente, ó Silêncio, silêncio Porque aqui, ó, tem vários carros aqui na frente E foi aqui no final que eu vi o carrinho Ó, eu tô escutando Será que tem gente ali? Será que é aqui? Vamos espiar, vamos espiar A casinha da Belinha ali, ó Eu tô vendo daqui, Júlio O bolo da Belinha Cadê a Belinha? Cadê? A Belinha tá aqui? Gente, olha lá a Belinha A gente achou a casa da Belinha É aqui mesmo, tem certeza? Você viu a Belinha? Eu vi a Jéssica Souza Será que é aqui? Gente, é a Belinha sim E ela tá lá com a Jéssica Souza Tá chegando gente aqui na casa, será? Meu Deus, e agora como é que a gente vai embora? Vamos, 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 vamos Abaixa, abaixa, abaixa Vai, 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 vai Abaixado, abaixado Vem, Gabriel, abaixado Vem, 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 vem Vamos, ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele Bom, pessoal, nós conseguimos cumprir o desafio de invadir o condomínio da Belinha E encontrar a casa dela E é aqui a casa da Belinha Nós vimos a Belinha e ela não conseguiu ver a gente Então a gente vai anoitecer pra vir aqui e invadir a casa dela Oh my God Então deixa muitos comentários aí, ó Se vocês querem que a gente invada Deixar muitos likes E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais Super beijo E agora a gente vai ter que ir pra chegar na casa Então a gente tem que ir embora como se nada tivesse acontecido Então, beijo, até o próximo vídeo Tchau Tchau, vamos esperar anoitecer pra voltar Tchau, fui transaction Meus Tchau 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 Tchau